Olha aqui o nosso cristalino. Aqui, esse cristalino é uma lente natural dos seus olhos. Essa lente é como se ela fosse uma ceboa transparente. Agora eu vou falar de catarata e também de presbiopia. O cristalino é uma lente, ela não é solta assim não. Ela é ligada por manos russos. Os músculos que ligam o cristalino estão aqui, eles ligam o cristalino. São os músculos ciliados. O que esses músculos fazem? Quando você olha longe, alonga a sua lente. Quando você olha perto, converge a sua lente. Porque você precisa ajustar o foco. Então, ele ajusta o foco pra você. É o ajuste automático do seu foco preso nesse músculo aqui. E nós vamos fazer agora uma musculação mais intensa. Pra você evitar cirurgia de catarata, zerar a catarata. Pra você diminuir grau de perto. Porque o presbiopia é aqui. O problema do braço curto tá aqui. Esses músculos vão ficando fracos. E não conseguem fazer o seu foco pra perto. Por isso que é o braço curto. Porque você vai ter que afastar o braço. Porque o cristalino tá dando mais conta de convergir aqui pra você. Então, perto vai ficando difícil. Vai ficando difícil de ler no celular. De ver cardápio. Principalmente quando tá também num lugar escuro. Que a pupila abre. E tem menos foco. Por exemplo, num restaurante. Quando você vai num restaurante, aquele restaurante que você tiver. Você vai ver o cardápio mais. Às vezes nem com o ovos. Porque já tá difícil do cristalino também trabalhar. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer um exercício que eu chamo de convergência. Você vai colocar um dedo indicador e um dedão aqui na ponta do seu nariz. E você vai olhar pras duas unhas ao mesmo tempo. Pisca. Relaxa. E percebe se você consegue ver as suas duas unhas. É ficar mesmo mesmo. Você tá fazendo uma musculação pro seu cristalino. Converge. Fica vesguinho mesmo. Bem vesguinho. E solta. Respira. Fica vesguinho mesmo. E aí solta. Faz um pouquinho de massagem aqui. Respira. Fica vesguinho de novo. E soltou. Isso. Às vezes você pode sentir um repuxãozinho. Tá? Porque essa musculatura às vezes tá frouxa. E você precisa ajustar. Então esse exercício é tão fácil. É tão simples. E já vai fazer essa musculação pra você. Começa a fazer isso hoje. Que você vai sentir que a sua visão de pé já vai começar a melhorar. Tá bom? Então esse é um exercício importantíssimo pra hipermetropia. Que eu tinha falado, né? Pro banizão de pé. Que eu ia fazer um exercício pra hipermetropia. Catarata e presbiopia. Um braço pulto.